O Léo deu uma vacilada ali na hora de soltar a bola, deixou de presente pro time do Guancurusa Aí o sapinho vai escapando, invadiu a área, bateu cruzado, defendeu o goleiro, Kaique França Falou a bola pelo meio, bateu os barbas, levou pro pé esquerdo e disparou a mão O goleirão bateu roupa e foi buscar, caiu, faz a defesa em dois tempos Se desloca Juninho, recebeu lá na ponta, Dudu tá esperando no meio da área, deixa na jogada Juninho insiste, sacado pelo Rafael Augusto, procurou alguém, soltou a bola, prego Levantou a bola, atravessou, vai chegar aqui pro sapinho, gatilhou pra bater, tirou, jogou pra fora A bola se chupiu, foi embora pela linha de fundo Na chegada do sapinho na bola que chupou limpa limpa Aí vem o Corinthians, bricando logo, Gustavo Tocantins cruza daqui pra área, subiu Tocamo a Deus Então o Corinthians É bem, é de Mateus Cassini, aos 40 minutos do primeiro tempo, a escapada do Gustavo Tocantins. O cruzamento não dá medida, olha só, deu uma espiada, viu, livre o Mateus, o passe preciso, perfeito. E o gol do Corinthians, Corinthians 1, Guaico no zero. E é tão elogiada, aliás, o cruz dos metros é uma marcação do Guaico Cruz até aqui, era muito boa mesmo, mas agora falhou. Arana, Cassini vai correndo pela porta, espera a devolução da bola, Arana, acreditou na sobra. Olha só, bom giro do Gustavo Tocantins, disparou para o gol, deu rebate, o goleiro ninguém estava por perto para aproveitar, Caio soltou a bola. Igor, tentou a partir, o último toque foi do Gustavo Tocantins, lateral para o Guaico Cruz, olha aí o lance de ataque do Corinthians. Um bom chute do Gustavo Tocantins, boa presença do goleiro Caio. Mais um bom passe para o Mateus Vargas. Gustavo Tocantins, vai disparando pelo meio, ficou livre, frente a frente com o goleiro, olha a chance do segundo gol, salva o Caio. Volta o Corinthians. Matheus Cassini, de fora da área, o chute, rasteiro, agora desviado, a saída, escanteio. Que bola metida para o Gustavo Tocantins, ele ajeitou, e o Caio fez uma excepcional defesa para evitar o segundo gol do Corinthians. Bate o menor para a bola, bateu. Gol do Goiicuru. Edelero, aos 25 minutos do segundo tempo, ele atravessou o campo, pediu a bola, pediu licença para cobrar a falda e caprichou na finalização, mandou no cantinho. Um para o Guaico Cruz, um para o Corinthians. Goiicuru. 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 Marciel, aos 32, e oito minutos do segundo tempo. Lindo gol, uma finta Bola ajeitada na medida Pro que esquerdo, chute certinho No canto, sem chance pro goleiro Caio Corinthians 2, Guaicurus 1 Pelo gol do Cabeça número 8, Marcial Rola, todos os aspectos A finta ali, ele com triple C Ele consegue tirar a marcação E acerta um chute bem cantinho Ali, sem chance Aí vem o Corinthians Guilherme Arana, escapou, se aproximou da área Na dividida, a bola sobrou pra ele Tocou no meio, olha a chance, bateu Bateu Gol No Corinthians É dele É de Gabriel Vasconcelos Que apareceu livre na área Uma linda jogada De persistência Acreditou até o fio lateral Guilherme Arana E o Gabriel Vasconcelos Ficou livre, ficou à vontade Pra mandar pro fundo do gol Corinthians 3 1 pro Guaicurus